Pode vir, Vitube. Uma salva de palmas para a Vitória. Muito bom. Olha, arrasou todos os filhos. Só a gente que está meio mal vestida aqui. As mulheres estão lindas, né? Mais naturalzão. Vocês arrasam também. Viu, nesse monstro que você deu aí para o Arthur, que a gente viu ali, que depois ele votou em você, você imaginava que você estava fazendo um jogo tão pleno a ponto de nunca ter sido votada? Não, tão pleno não imaginava não. Não, mas eu acho que todos nós lá dentro conseguem imaginar mais ou menos quem vota na gente ou como as coisas vão andar. A gente consegue imaginar qual vai ser o caminhar depois que é entre aí o líder e o anjo. A gente consegue imaginar quem vai se imunizar, se não for autoimune. Dá para ter uma noção. Eu imaginava que não tinha tanta gente que poderia ter votado, mas ninguém não. É, está vendo? A gente falou do recorde do Arthur de Monstro, você também bateu o recorde. Jogou bonito, jogou bonito. A gente vai relembrar um recorde seu no programa, Vi. Foi muito interessante. A participante que menos tomou banho nessa edição. Obrigada. Tô brincando, tô brincando. A gente não fez essa conta. Mas deve ter sido mesmo. Eu não duvido. Tinha um perfil do Twitter que contava os banhos de vocês, mas aí a gente parou de olhar porque a gente ficou com vergonha. Gente, eu adorei. Mas vamos rever um assunto que viralizou bastante. Mas quanto dias que tu não toma banho? Só hoje e aí eu... O que dia foi ontem? Vi, você vai tomar banho hoje? Não, tô com preguiça. Amanhã eu tomo, não vai pro cabelo. Já é um combo, já. É muito ruim ficar sem tomar banho aqui. Não posso falar muita coisa que é ruim ficar sem tomar banho, que eu tô adorando ficar sem tomar banho. Gente, eu tô podre? Não, até que eu não tô. Até que eu não tô. Eu não fedo, né? Aê, Vi Tube, toma banho! Eu odiei, eu fiquei muito mal. A Vi não toma banho. Então já é um banho a menos. Vamos, Vitória, tomar banho? Eu tomo, mas não... Não é a sua preferência. Tem que saber o time de tomar banho. Parece aquele filme de psicose. Tá ardendo. Gente, Vi Tube maravilhosa aqui, gargalhando. Gente, eu acho massa, porque a gente já imaginava que isso acontecia aqui fora. A gente falava do movimento sem banho, que eu era... Como que a gente falava? A Lívia. 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 Basta uma duchinha higiênica, não que explique, viu, gente? Porque eu tinha que mesmo tomar banho mais vezes. Basta uma duchinha higiênica, que eu passava um sabonetinho íntimo nas partezinhas, mas tudo certo, perfeito. E é isso, gente. É verdade. Eu tenho informações privilegiadas que lá no loft, no início, teve gente que não tomou banho nenhum dia. Mas eu influenciei as pessoas. Pessoas que estão aqui nesse estúdio. Meu Deus, quem será? Ah, nós dois é que não somos. Não, mas um dia você toma banho, assuma. Ficamos um dia, você toma banho. Não, porque vocês... Eles já ameaçaram votar em mim antes de saber da imunidade? Se você tomar banho antes de dormir, a gente vai votar em você. Você pega pesado nem esse nível. Não, não. Foi brincando. Se tomar banho, jogadora, jogadora. Mas eu falei assim, gente, eu não quero tomar banho. E aí, tipo assim, eu vou ficar com vergonha se eu for a única. Vamos todo mundo não tomar banho comigo? Todo mundo, tá bom, ninguém era amigo ainda, não tinha intimidade? Todo mundo entra na brincadeira e ninguém tomou banho. Ficou um dia sem tomar. Desde lá. Amiga é assim mesmo, né? Ah, eu e o Bruno, a gente ia ficar sem tomar também. Eu falo, às vezes eu falo, tu não vai se arrumar hoje pro programa, não, né? Tu não vai se arrumar. Ela vem toda arrumada, eu venho esclachado. Mas olha, gente, é muito bonito quando a gente vê que amizades verdadeiras surgem no BBB, né? Mas no caso da Viih Tube, ela não fez amigos, não. Ela fez uma família. Bora ver. Muito bom. A sua relação com o Melody, eu sei que é muito verdadeira. Tenho uma relação com ele, literalmente, que aqui dentro, pra mim, é de pai e filha. Tô com o gelinho no pé aqui, filha do Caio mesmo. É. Alice e Manoel estão aqui esperando. É, vamos ver as irmãs de vocês. Pra ver as irmãs mais novas. Essa família é muito unida. Você fala igualzinho, meu pai. Tipo, um jeitinho de falar as palavras, as palavras onde encaixa, dá pra entender o que você quis dizer. Gente, é muito bom, filha, você é igualzinho. Meu pai faz isso, meu pai não tem um primo meu que foi disso também. A mãe. A Pocah é minha mãe. É. Minha única mãe, não tem mais nenhuma mãe. Agora que eu tô lembrando a sua pele, você tá fazendo maquiagem, né? Tô. É igualzinho o tom da minha mãe. A minha família inteira é feita de Gilberto. Então foi... Todas as minhas tias, é tudo Gilberto, entendeu? Meu pai é maravilhoso. Gente, foi teste, viu? E o Arthur, por exemplo, nem faz ideia, não é? Não. Nesse nível da minha família. Eu não sabia disso, tinha visto do Nego Di e da Pocah, mas confesso que do Fiuk. Pô, eu e o Fiuk, nós somos seu pai, então... Não, o jeitinho de falar é igual, já vi. Gente, percebeu? Não é igualzinho, você não conhece o pai dela. Ela, ele... Mas eu renomeei o Arthur hoje, vocês viram aqui antes de começar a gravar, como primo. Primo. Foi a escolha que eu tive. Entendi. Em algum momento isso foi estratégia de jogo ou era inconsciente? Você só veio perceber aqui fora que a sua família tava no jogo. Eu adoro. Não, eu percebia em algum momento que eu falava muito sobre eles e relacionava com a galera, mas esse caso foi um pouco inconsciente. Era uma coisa que eu, tipo, lembrava mesmo da minha família aqui fora. Bom, então vamos agora pro próximo VAR, que é sobre Viih Tube e Gil, a jogada de mestre da prova do Líder. Vamos ver. Fiuk torcendo, Gil torcendo, Gil torcendo. Tá fora! Gil, convidou! Gil, quem você indica ao paredão? Eu não consigo indicar a Vi. Tem algo entre a gente que eu não sei explicar o que é. Minha indicação vai ser a pouca, Tiago. Certo. Quando eu tava ali, quando eu tava na hora da prova, o terceiro arremesso, eu sei que ela podia ter tentado. Aí ela olhou pra mim e ela jogou assim meio de lado, entendeu? Não sei se você percebeu. Mais uma pra Viih Tube, pra empatar com o Gil. Última tentativa. Viih Tube também é eliminada. Obrigada, Viih. De nada, de nada. É sua. A parada é sua. Mais eu! Aquela jogada que você fez, você olha pra ele e você erra. Você errou de propósito? Você errou de propósito? Eita, ela faz o jogo dela, né? É, eu diria que assim, eu naquele momento eu já achava que ele ia mais conseguir fugir do paredão. Eu achava que ele ia me indicar assim, a casa inteira achava. Achou uma última cartada assim, pra não ir pra paredão? Não, não, isso não. É até porque eu tava preparada já, assim. Então eu achava realmente que ele fosse me indicar. E naquele momento do jogo, foi até o que ele falou, acho que foi até o motivo dele não me indicar. A gente chegou num momento assim, que a gente não entendia mais porquê que a gente tinha brigado antes, sabe? Tava muito bem. Então o Gil realmente foi uma coisa que conquistou meu coração. E quando eu olhei pra ele, foi pra postar o sim, total, que nem eu falei pro Thiago. Mas foi uma coisa assim, cara, eu vou pro paredão, chega. Eu sei que eu vou agora. Ou vou pela casa, ou vou pelo líder. Você merece a liderança, a cabala de portar do paredão. E deu aquela olhada, se quiser me tirar do paredão também. É, pode ser errado sem olhar também, né? Eu aceito. Eu vou mesmo pro paredão. É. Quem foi pro paredão, eu, o Pouco e o João. Então você não foi. Pois é. Era pra eu ter jogado errado também. Arthur pega a dica, entendeu? Tem que dar uma olhada assim. É, ó, aprendi com ela. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos pro último VAR, que é sobre a amizade entre a Vi e a Juliette. Eu queria falar que eu achei legal você ter vindo falar, tipo, ter sentido ter vindo falar comigo. Queria pedir desculpa se as vezes que eu fui grossinha ou que eu tava meio irritada e você percebeu. Acho que eu deveria ter vindo conversar antes. A Juliette pra mim é aquela amiga, sabe aquela amiga que você tem? E que as vezes você, tipo, bloqueia no WhatsApp, não aguenta mais falar com ela. Daqui a pouco você volta e você é amiga de novo. E é uma amizade cheia de conturbação. Eu acho que tu aguenta quanto tempo? Umas cinco horas. Sério? Não sei se ela ficou feliz mesmo de eu ter ganhado. Eu tenho uma consideração e ela é importante pra mim sim. Eu preciso que ela entenda que ela não é o primeiro mais. É, gente, eu sou, assim, grossa, estúpida, teimosa, às vezes muito injusta. É a verdade, eu tenho esse lado mesmo e quando a gente tá cego, tipo, às vezes com uma visão que só a gente olha pra nós mesmos, é muito difícil de abrir a cabeça. E a Ju fez isso muito, muito isso comigo lá dentro. Não só sobre nós, mas sobre a Carla, sobre o Arthur, sobre várias pessoas que às vezes eu ficava mais afastada em alguns momentos do jogo. Ela falava, não, olha isso aqui. Então, assim, eu era aquela amiga teimosa? Então, era eu mesma. Vira isso, pensa. Vambora. Eu imagino que eles iam levar até o outro minuto, só pra deixar a gente na dúvida. Eles querem que a gente pire. E a gente tá conseguindo, eles tão conseguindo que eles... Não, 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 é que é só pirar. Você diz um interessante. Poxa, Eiti. Arrumar pra vossas horas. Imagina, não tem paredão hoje, a saída só amanhã mesmo. Mas eles mandaram as malas. Doce ilusão. Mandando virar. Não, 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 não. Deixa eles avisarem, Vitória. É um cooler. Muxo. Ó, oi. Ah, vamos fazer um brinde, então, gente. Que sair, ninguém vai sair agora, mas... Mãe, não, não, amigina! Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Gente, muito bom, muito bom. Foi uma trollagem que começou com vocês ali, porque vocês que fantasiaram, né? Então, o Thiago me contou depois que, na verdade, ele colocou as malas lá. E aí, depois, vocês aceitaram a nossa piração, entraram na onda e falaram assim, quer saber, vamos trollar? Ah, mas eu amo trollagens, então não tem como eu cancelar a produção. Eu não sou louca também, né, gente? Cancelar o lobo. É uma trollagem dessa maravilhosa, um cooler, uma festinha, né? Mas na verdade, posso ser bem sincera, eu sabia que eu ia sair. Então foi um dia a mais que eu tive ali pra curtir com a galera. Então passou pano pra produção. Nessa situação, sim, foi de boa, até. Passou pano! Passei o maninho, produção. YouTube passou pano, muito bem. Eu também queria passar um pano. Eu achei inteligente. Vou fazer isso com a produção. Pô, que isso. Brinquezinha. Gente, quem é o cara do botão? Quem é o cara do botão? Eu quero saber. Do botão nosso aqui? Não, quem fica fazendo peca, porco salega, toda hora. Ah, existe um revezamento, tá? Você jura? Quando acabar, você vai me contar tudo. Eu te conto, porque existe uma equipe maravilhosa que trabalha por trás daqueles espelhos, viu, Mara? Com a mão pesada.